Prefiro a morte e a derrota Essa é minha história Com lágrima nos olhos Não vou me esquecer Eu juro novamente Nunca mais eu vou perder Eu prefiro morrer Mas nunca mais eu vou perder Acabar com todos Estou mais perto do meu sonho O melhor que faz assim O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui 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 A CIDADE NO BRASIL